Bardô, quer ver? Acho que tem minha mulher. Aqui, não, não. Então, isso aqui eu mostro os outros. Aqui. Uma catéia de lobos? É, acho que passou. Aqui é a nossa PM cantora. É, PM cantora. Acho que tem uma falta não aqui. Deixa eu ver se tá aqui mesmo. Ah, você não trouxe não. Você trouxe um negócio com a minha tarde pra mim. Acredito eu que não trouxe, cara. Tá no meio. Ah, Glauco! Aí, minha esposa. Aqui, a esposa do Glauco. A Dani. Dani, um beijo pra você, Dani. Mãe dos meus filhos? Que legal. Eita, parei no terceiro. Tiago, né? É, não, é, não. Meu Deus, faz. O mundo não tá cabendo mais gente, não. Não dá, não. Já chega aí, eu tenho que me suportar. Deixa eu falar logo com você. Você gosta de música, não gosta? Gosta, cara. Eu gosto muito de música russa. Você gosta de música russa? É, pop russo. Deus me livre, eu nunca escutei. Mas eu gosto muito assim, não tem aquelas épocas dos anos 80, banda e tudo. Tipo, Echoes, The Smiths, The Cutie, Jordan, Jordan. Então, eu gosto daquela leva. Eu não gosto de coisa pesada. A Rá. Pô, foi o show e a Rá, cara, é muito bom. We are the one that took out, né, no Bahia? Here I am... Aí vai embora, deixa quieto. Deixa só. Olha, meu Instagram aqui, eu tô vendo aqui, tá um porreiro, não posso xingar, gente. Representador, boca suja, fogo, né? Mas você pode me seguir no Instagram, é arrobafabio__abud. Eu tô lá, tá? Eu sou eu, oficial mesmo, eu tô de óculos, tá? Um óculos escuro. Caramba, tem muita gente pedindo mandar abraço. Olha, eu queria mostrar aqui rapidinho. Não sei se dá pra ver a quantidade de gente que tá comentando agora aqui. Graças a Deus. E quantas pessoas me seguem aqui agora? Dá pra saber aqui. Opa, quase 7 mil pessoas. Legal, tá? Então, pode me acompanhar que eu tô com vocês. Ó, turma, dá o seu recado, você tem que dar, que você tem um recado legal pro pessoal poder participar com você. Tem, tem. É o seguinte, eu tô dando aula no Professor Faria, 39, ali atrás do João XXIII. Sonata, entendeu? Eu tô dando curso de desenho, pintura, tudo. HQ. Que horário? Geralmente é tarde. Eu saio daqui, eu saio do diário e vou direto pra lá. Sonata. O André também, ele dá aula de violão, é muito importante pra gente. Estamos começando alguma coisa nova. É, parte cultural é muito importante. É, e campus aqui precisa de alguma coisa. Desenvolve o raciocínio da Cris. A mente, é. Dá aula de piano. Maravilha. Cristiane. Mas, é, Professor Faria... Depois que eu vou dar uma nota na minha coluna, pessoal. Tá, 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 beleza, cara. Hoje mesmo eu vou dar uma nota no meu blog. Então, mais tarde vocês podem entrar em diarianf.com, barra blog, Fabio Abud, que vocês vão ver essa nota que o Glauco vai fazer pra mim. Eu vou dar pra vocês saberem. Sonata com vocês. Glaucão, sucesso. Uma prata da casa fenomenal. Um orgulho pra gente estar aqui e a gente bate palmas pra você, tá já? Cara, prata da casa, mas falando com o ouro da casa. Obrigado. Porque você aqui dentro foi a menina dos olhos. Obrigado. Fica ligado comigo na vibe, que eu tô de volta com o Vini Soares e muito mais. Não sai daí, não, hein? Falou. Não se compara a ninguém, porque anos atrás você tocou meu coração.